Já consegue recuar, olha só a molotov bem efetuada, Steel 2Q vai tentar dar cobertura pro Fallen, consegue levar o primeiro, foi pro segundo, e agora o Fallen consegue pegar o terceiro, vamos para o quarto, que massacre, velho, só tem massacre esse jogo, só tem stomp, time brasileiro representando demais, o que que tá acontecendo, gente? Ai, que coisa linda, né galera? E aí, curtiu essa nova intro do CSGO Magic? Tá faltando a dancinha, né? Depois eu vou falar com os caras aqui, pô, tiraram as dancinhas? Galera, se vocês quiserem ajudar bastante o canal, e que eu volte aqui a fazer os vídeos de aposta, por favor, cliquem no link da descrição, que vocês vão fortalecer. Galera, então é o seguinte, né gente? Esse vídeo aqui foi patrocinado pela CSGO Magic, e agora é atualmente Magic for the Win, né? FTW, então se você realmente quiser ajudar esse canal, se você curte bastante os vídeos, não deixa de clicar no link da descrição, tá? Se você tentar acessar direto o site, escrevendo lá, csgomagic.com, não vai funcionar, vocês tem que clicar no link, pra aí sim, o patrocinador falar, pô mano, realmente os skins tão vindos desse canal aqui, entendeu? Clica no link aí, e ajuda o papito. Você só precisa depositar suas skins aqui, tá? Você deposita agora skins de pub, então, se você só tem skins de CSGO, você pode fazer uma troca aí nos outros sites e tudo mais, deposita suas skins de pub, vai ter o valorzinho das skins, e você mesmo decide o valor que você quer apostar. Agora é questão de perfil. Meu perfil de aposta, eu sou bem cagão, tá gente? Eu não gosto de apostar muito, porque, né, eu já perdi bastante em skins, então, eu quero que vocês entendam uma coisa, galera. Se vocês tem 10 dólares, tá? Bota isso na sua cabeça, se vocês tem 10 dólares, um vai apostar os seus 10 dólares, aposta um ou dois. Pelo amor de Deus, não vai apostar mais do que isso, porque se você perder, depois vai ficar chorando que nem eu. Certo, mano? Então, segue a cal, ó, como vocês podem ver aqui, galera, eu tenho 125 dólares, o que que a gente vai fazer? Vamos apostar apenas 17. Demos o Exting, e agora a gente vai apostar essas skins menores. Então, segue a cal, galera, tá dando vermelho, vermelho, azul. Então, acho que vai dar, eu acho que daria outro azul agora. Então, vamos apostar, ó, deu vermelho. O que que a gente vai fazer? Vai apostar 2 dolinhas aqui, ó, pronto. E aí, a gente vai escrever também aqui, que a gente tem 17 dolitas. Vamos deixar aqui. Então, apostamos 2 dolitas aqui. Vamos, meu Deus. Graças a Deus, conseguimos, galera. É, meu lindo, vamos aumentar um pouquinho o nível. Na cidade onde eu nasci, viveu um homem que partiu pro mar, e ele contou sua vida na terra dos submarinos. Então, navegamos até o sol, até que descobrimos um mar verde. E nós vivemos sob as ondas no nosso submarino amarelo. E aí? Conhece essa música? Música top dos top dos top das tap das... Fala, Japapito, meu. Belezinha? Galera, ontem... Como é que é o que o menino fala? Galerinha, ontem não tivemos vídeo no canal do Japapito. Caramba! Galera, por que a gente não teve vídeo ontem? Porque eu tive prova, infelizmente eu não consegui trazer aqui as jogadas da SK, mas antes tarde do que nunca, né? Então, vamos conferir direitinho o que a SK aprontou contra o time da Dignitas, tá? O time da Dignitas, eu diria que é um dos piorzinhos aí que a gente jogou até agora. E não foi à toa, né? Que tomou um estompe incrível. Beleza, gente? Ó, tá rolando o campeonato da ICC. E galera, esse vídeo aqui voltou, né? A ser patrocinado pelo CSGO Magic. Lanja, manja, manja, CSGO Magic. Mas agora é CSGO FTW. Por quê? Porque eles estão fazendo agora skins de pub. Né? Você tem aquela skinzinha parada? Clica aqui no link da descrição que você vai ajudar bastante. O patrocinador e o japa. Então, se puder dar uma clicada pra ajudar, é nóis. Se não puder também, não tem problema. Bora! Uh! Hey, ladies and gentlemen, galera, welcome back to mais uma partida aqui da ICCA. Vamos conferir todos os highlights entre o time brasileiro e o time Dignitas. O time Dignitas não foi digno dessa partida porque tomou um estompe. Então, pra você que é fã, não deixa de dar aquele like, senão não vai receber notificação do vídeo. Depois vai ficar chorando, não recebo notificação, você dá like, não dá like. Então tá aí, tá explicado. Beleza? Então vamos tá aqui, ó. Já tá 2x1 pro time da ICCA. Dignitas começou ganhando de 1x0. E a gente vendo o menininho da Roca. Tentando dar a cara, mas o Fado... Essa posição tinha que ganhar um grafite do Fado. Porque o Fado em toda hora mita com essa ump aí, velho. Impressionante. E o Green aqui tenta aparecer aqui na smoke. E o Fado já consegue seu double kill, vai pro triple, vai partir pro quad kill. Sensacional. Respeita o menino da luva, Razor. Agora o time brasileiro vai tentar fazer aqui um... Eita, vai tentar fazer lá, lá. Não, o Frey já conseguiu surpreender o voltagem, só que o Roca consegue fazer o exchange em cima do Steel. O Fallen saiu da smoke de novo, fez um double kill. E agora ele vai partir pra cima do Roca. Que triple kill sensacional. Só tem jogada do Fallen na smoke. Incorporou o Phelps, de fato. Vemos nistidamente os meninos da Dignitas em choque. Tacando aqui a parada toda. Não consegue fazer nada. O Fallenzinho já consegue recuar. Olha só, a molotov bem efetuada. Steel 2K vai tentar dar cobertura pro Fallen. Consegue levar o primeiro, foi pro segundo. E agora o Fallen consegue pegar o terceiro. Vamos para o quarto. Que massacre, velho. Só tem massacre esse jogo. Só tem stomp. Time brasileiro representando demais. O que que tá acontecendo, gente? O time norte-americano fez uma rotação. Os meninos estão em choque. Green se prepara pra fazer a sua flash. Só que olha a leitura do time brasileiro. Incrível. Tacou uma molotov aqui. Estacionou todos os meninos do apartamento. E agora o Raka vai tentar entrar aqui na frente do Hybrid. O Coldzera errou o primeiro tiro. O Boltz conseguiu fazer o primeiro. Olha o Spray Transler. Levou três. E agora pegou o quarto. Só que o A2 tá em choque. E o Coldzera consegue acertar dessa vez. E agora é o time brasileiro que vai passar o trator aqui de TR. O Fallen já tira a cara. Vai jogar um pouquinho mais safe. Olha o show de molotov aqui no apartamento. O Mitch tá em choque. Não sabe o que fazer. Tá com mais bom que vai tentar fazer. Pelo menos algum kill. Não consegue. O Boltz consegue combar com o Stichuken aqui. A primeira eliminação do menino. E agora deu uma lagada gostosa. A gente não entendeu mais o que aconteceu. O Boltz conseguiu levar o terceiro. Agora são dois contra dois. E o Greens no apartamento. O Boltz já tem a informação. Ele já fez a leitura. Deu outra lagadinha. O que que tá acontecendo, cara? Vamos parar de lagar, pô? Preciso trabalhar, meu. O Boltzinho aqui agora ele tá jogando um pouquinho mais safe. Enquanto isso, a qualidade do vídeo aqui tá embaçando as streams. Acho que o Brasil, a Rússia, não estão dando conta do Stomp, né? Que esse cara tá passando. Em cima do time norte-americano. E agora o Green entrou em choque. Fez barulho. Não suspeitava que tinha um ninja aqui. O ninja do Boltz. O ninja branco aqui, né? Conseguiu fazer. Aqui o Roca agora vai tentar fazer um spray. Tomou na caixota. GG, né, galera? Vamos para o segundo mapa da Cash. Os meninos da Jig, 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 Jig. Tomaram um trator aqui. Passou por cima dele sem querer. E a gente vai acompanhar aqui os highlights da Cash. Não teve bastante, tá, galera? Porque o jogo foi meio sem graça, pra falar a verdade, né? Tá mais legal a gente ficar conversando aqui, trocando aquela ideia marota, do que de fato ver esses meninos tomando um couro, né? Vamos lá. Esse cara começou aqui defendendo. Eu vou avançar aqui pra vocês, porque aí fica mais fácil, né? Pronto. Já pulei aqui. Agora o Codezeiro vai tentar defender o bomb sozinho. Consegue levar o primeiro, tira a cara até. Esperar o backup chegar. Opazinho. Conseguiu dar um KO. O Fallen tá com apenas 6 de vida. Tenta fazer um varado aqui. Monstro não consegue. X2K já fica esperto. Tu viu o Plant. E o A2 tira a cara também. Agora eles... Tão jogando um pouquinho mais safe, por causa do trator que passou em cima deles na Inferno. Enquanto isso, o Fer consegue fazer a primeira kill voltage. Parece que tá desligado. Não tá ligada a voltagem certa. E o Roca fica sozinho no bombe. Vai tomar um retake de 4. E xablau, né? Só o Fer que foi abençoado aqui com a balinha. Mas o Fallen já fez o defuse. 1x0 pro time brasileiro. 1x0 pra SK Gaming. Enquanto isso, os meninos vão fazer a rotação pro bomb site B. Mas aqui tem Fallen's 2k, né? Escolheu um bomb site mais pesado que tinha. O Steel 2k já consegue fazer o transfer. Impossível. Levou 3. Vai pro seu quarto. Tirou. Não conseguiu acertar. E agora elimina e faz um quad kill. Agora vai ser uma entrada no bomb site A mesmo. O Green. Espera aqui uma flash. Olhou pra esquerda. Não achou ninguém. Enquanto isso, o Boltz marotado em cima da Sharon Bovski. O Green já fez a sua molotov. Tacaram a sua bing. O Boltz pinou. Não conseguiu levar ninguém. O Ferzinho vai sair aqui do fork. Também é surpreendido. Mas não. A gente viu a tela do outro. Não entendi o que aconteceu. O Fer deu um triple kill. Foi isso mesmo, produção? Foi isso mesmo. Pois é, galera. Olha só o placar. 15x4. O Fer já levou o dele. O Boltz fez um varado monstro aqui. Ih, os caras estão dando TK. Estão perdendo a linha. Que isso? É. Infelizmente, gente. Esses são os highlights da partida. E é isso aí, papito. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like. Não deixe de clicar no link da descrição pra ajudar o papito, tá? CSGO. Não é CSGO. Magic FDFTW. Demorou, gente? Beijinho na boca e tchau.